Carlos, meu amigo, rapaz, aí canta muito, tudo bem? Sempre bom revê-lo. Igualmente, muito obrigado. Como é que foi passar um ano e seis meses sem estar cantando, sem estar no palco? Olha para as câmeras ali. Muito difícil, muito difícil. Assustado fica também. Demais, demais. Como o nosso companheiro Jefferson falou, muitos de nós não temos outra atividade financeira. Para nós que temos uma outra formação, dá para ir se virando, mesmo assim, muito complicado iniciar uma nova atividade. Mas mesmo com a formação, está se adaptando a outro tipo de forma. Justamente. Para poder sobreviver nessa pandemia. Muito difícil. Mas vamos vencer em nome de Jesus. Se Deus quiser, isso vai passar logo e a gente vai voltar, viu, com tudo. E aí quando essa galera voltar, os palcos, nossa, tipo esse aqui, maravilhoso, a estrutura. Isso aí é a academia do show, aquela galera que está ali todinha, essa galera toda aí. Estão de parabéns pela estrutura, viu? Então vamos de música, né? Vamos embora, vamos embora. Vamos lá, então, agora com vocês, aí o meu grande amigo, Carlos Cantor. Boa tarde, Conexão Cultural Caxias. Agradecer em nome do nosso deputado estadual, Adelmo Soares, juntamente com o governo do Maranhão, Flávio Dino. Muito obrigado, Secretaria de Cultura do Estado. Muito obrigado. Vou mandar uma música de minha autoria, que será lançada em breve. O clipe novo, Carlos Cantor. Vai ser mais ou menos assim, ó. Eu tô aqui, tô sem ninguém, tô mal, mas digo que eu tô passando bem. Levando a vida do mesmo jeito, nego sua boca mesmo querendo o seu beijo. E já que perguntou, então eu vou dizer, eu digo que te esqueci sem esquecer. Eu digo que não amo, amando você E que não lembro mais, eu bebo pra esquecer Você Que ainda é motivo pra beber Você Que ainda é motivo pra beber É você Você Que eu lembro mais, eu bebo pra esquecer Você Que ainda é motivo pra beber Vem, vem, vem Eu tô aqui Tô sem ninguém Tô mal, mas digo que eu tô passando bem Levando a vida do mesmo jeito, nego sua boca mesmo querendo o seu beijo E já que perguntou, então eu vou dizer, que eu digo que te esqueci sem esquecer Eu digo que não amo, amando você E que não lembro mais, eu bebo pra esquecer Você Que ainda é motivo pra beber É você Que eu lembro mais, eu bebo pra esquecer Você Que ainda é motivo pra beber É você Que eu bebo, que eu bebo pra esquecer Que eu bebo, que eu bebo pra esquecer Você Beleza, Carlos Rapaz, que música, viu Em breve em todas as plataformas Saudade também das grandes vaquejadas, né Ô rapaz Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude Mude logo situação brasileira Pra voltar a trabalhar, viu Deus te abençoe, meu brother Obrigado Tamo junto Obrigado, amigão Valeu Deus te abençoe Conexão cultural versão Caxias Caxias Conexão cultural Conexão cultural Conexão cultural